Oi gente, eu sou o Thiele Elert e o Podcred está começando. E hoje o assunto é música, mas não é qualquer música não. Vamos falar sobre um gênero musical genuinamente brasileiro e que emociona por onde passa. Oi Thiele, oi pra você que nos acompanha. Eu sou o Sandro Cassiano e este é o Podcred, o podcast que é uma realização do sistema comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Wenceslau de Souza Júnior. E o tema do episódio de hoje é choro, celebrando a vida com alegria. Mas pode enxugar as lágrimas, abrir esse sorriso, pois estamos falando de música. O choro é uma experiência que nos conecta com nossas raízes e nos faz celebrar a vida. E para aprofundar nessa conversa, recebemos dois mestres do choro, Silvério Pontes e Rogério Caetano. Sejam muito bem-vindos. Oba, muito obrigado. Nós estamos muito contentes de estar aqui hoje. Prazer em recebê-los, prazer. Muito obrigada por terem vindo. A gente que agradece. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma perguntinha. Pessoal que está ouvindo e nos vendo, o choro. Da onde surgiu o choro? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência de vocês com o choro e o que é o choro. A pergunta eu queria... Primeiro que vocês explicassem o que é, né? Para as pessoas, né? Sim, é o gênero. De gênero, né? É o gênero musical que existe há mais de 150 anos. O choro, na verdade, ele veio da música erudita, né? A música europeia. Das mazucas, das polcas, das valsas. Veio para o Brasil ainda naquela forma bem durinha, europeia. Quando chegou aqui, começou a virar rapadura, cana-de-açúcar e cachaça. Porque ela misturou com a música negra, né? E botou o balanço logo no início do século. A Chiquinha Gonzaga, são os primórdios do choro. A Joaquim Calado, Chiquinha Gonzaga, o Anaclete Medeiros. Isso no início do século retrasado, no meio do século retrasado. Era machiste e depois virou o choro. A coisa do ritmo, né? E é uma música muito poderosa, muito verdadeira e nossa, né? Porque a gente tem uma música mais antiga do que o jazz, inclusive, né? Então, o choro é uma música que a gente comunga. E o choro é a base estrutural da música brasileira. Todo segmento da música, a base estrutural é o choro. O MPB, o samba e tudo mais. Você não concorda com isso, Rogério? Totalmente, exatamente. O choro é o pilar definitivo da música brasileira, né? É como se fosse o pai. É uma mãe de todos os outros gêneros, é o choro. Do frivo, do baião, do samba, como o Silvete falou. E de qualquer estilo de música. Inclusive, as músicas regionais todas têm a ver com o choro. Que maravilha. E como que o choro entrou na vida de vocês? Em que momento? Conta um pouquinho da trajetória de vocês. Ela não tá... Ela tá aqui, ó. Tá no sangue. Já nasceu com o choro. É, na verdade, assim, eu sou do interior do estado do Rio. Meu pai era músico. Eu sou de uma cidade bem pequenininha no noroeste fluminense. E nessa época, no início dos anos, aliás, essas bandas de música são bem responsáveis pela coisa da criação e de ensinamento na música, né? Eu comecei criança tocando na banda, porque a minha família toda tocava na banda. Meu pai, meu tio. E o primeiro contato que eu tive com a música foi tocando na banda, com outros amigos. E a gente tocava tudo. Tocava machista, tocava polca, tocava dobrados, né? Então, quer dizer, a banda é aquele veículo mais importante da cidade. Tô falando de 1960, 70. Qualquer cidadezinha do Brasil tinha uma banda de música, né? Então, o meu primeiro contato com o choro foi através do meu pai e dos meus tios, que ouviam o choro. E tocavam também, porque na minha cidade tinha um compositor de choro, que tocava violão. E o meu pai tocava em casa um choro que tem até o nome de Galho de Ortiga. A gente ficava... Pô, pai, como é que ele fez um choro com o nome de Galho de Ortiga? Esse troço queima pra lá. Aí, gente criança, não entendia. Mas, enfim, então é isso. Eu acho que o choro entrou na vida, na minha história musical. Eu tive o privilégio de conviver com esses músicos antigos da banda, 5 de novembro. E logo assim que eu mudei pro Rio de Janeiro, nos anos 80, eu conheci o Zé da Velha, que é um trombonista que traz o legado que tocou com Pixinguinha. Ainda é um músico vivo que traz o legado do maior compositor da música brasileira, que é o Pixinguinha, né? Gente, fantástico. Então, a minha história começou assim. Aí, quando eu comecei a tocar com o Zé, em 94, a gente gravou o primeiro CD. E aí fizemos alguns CDs, tipo 7 ou 8, entendeu? E fora os que nós fomos tocando com outros músicos e tudo mais. E, na verdade, a gente traz esse legado. Nós temos o compromisso de levar o choro porque a gente aprendeu. A gente estava comentando exatamente isso, que a gente aprendeu a tocar com os mais velhos. Isso, isso que parece. Também é de família a coisa. Essa música é família. Ela é de geração para geração, né? Sim. É isso aí. Eu comecei criança também. Tive o privilégio de ter contato com o choro desde criança porque eu tive uma sorte grande. Eu sou nascido em Goiânia. E, quando eu era criança, em Goiânia, eu tive uma sorte imensa, primeiro, de ter pais que gostavam de música. Meu pai era colecionador de vinis, né? Então, um cara que tinha muitos discos da música brasileira, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó, discos de samba. Então, assim, eu sempre ouvi muita música. E, quando eu era criança, em Goiânia, eu tinha um clube do choro em atividade. Então, isso fez muita diferença na minha vida por ter convivido com essa música desde a primeira infância, desde os primeiros casos. E você tocava cavaquim, né? Tocava cavaquim. Foi o meu primeiro instrumento. Que legal. Meu primeiro ídolo foi o Valdir Azevedo, né? Grande compositor. E, engraçado, esse ano eu vou completar 47 anos, né? E a minha primeira apresentação artística foi com sete anos, no Teatro Goiânia, tocando as músicas do Valdir e tal, há 40 anos atrás, né? Então, tenho 47 anos de vida e já 40 na música. Então, pra mim, eu me sinto, assim, um cara muito afortunado por ter a música na minha vida. E, principalmente, o choro, né? Que é um gênero que tem intimidade desde criança. Que legal. E, gente, quando a gente fala em choro, quais são os instrumentos? Para as pessoas que não conhecem muito o gênero, né? Quais são os instrumentos indispensáveis para esse gênero musical? É, no início, lá no início, nos primórdios, todos os instrumentos tocavam, né? Por exemplo, o Anacleto de Medeiros era um compositor instrumentista que era o maestro da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. E ele tocava o choro em formato só com os metais. Entendeu? A banda de música é um grande regional. A gente fala regional porque a gente escuta a tuba faz o violão de sete cordas, o bombardino fica fazendo aquela parte de improvisação no meio, e os flautas, trompetes e clarinetes são os solistas. Então, a banda de música foi o primeiro movimento, assim, que a gente considera um regional acústico, né? Que tocava tudo acústico, tocava nas coretas, não tinha microfonação. Isso em 1870, né? Foi o primeiro choro no Brasil, que é o Flor Amorosa. Então, depois disso que começou a... Começaram... O Rio de Janeiro começou a chegar uma série de pianos e tudo mais. E a Chiquinha Gonzaga e o Joaquim Carlado, que era um flautista, músico virtuoso, que começaram a compor esse gênero dentro do conceito brasileiro, com aquela swing. Eu acho que foi a Chiquinha que trouxe essa popularidade para o choro, não foi? Ou tiveram outros nomes? Não, a Chiquinha foi uma das primeiras. Uma das primeiras. Porque era mulher no tempo dela, né? Você imagina, uma mulher em 1870 tocando piano, compondo. Música de carnaval. Ela é uma mulher muito politizada no meio do século. Então, quer dizer, essa música é assim... É como se fosse uma cereja do bolo da música brasileira, sabe? E a gente tem a obrigação de preservar isso. Assim como o americano preserva o jazz, o argentino, o tango. O choro é a nossa pedra preciosa. E vocês percebem esse movimento no Brasil de valorização do choro? Sim, com certeza. Esse ano virou patrimônio imaterial, o choro. Então, quer dizer, hoje em dia o choro, ele tem... Em toda cidade que você viaja pelo Brasil tem um movimento de choro. E hoje temos uma escola em Brasília que tem mais de 2 mil alunos. No Rio de Janeiro também tem a escola portátil. Então, quer dizer, o choro e a juventude, eles deram um outro... Sabe, aquele ânimo, né? Aquele ânimo para o choro de tocar improvisando, de serem virtuosos. Esse aqui é um virtuoso, o violão, né? É mais jovem do que eu. Eu já sou mais antigo. Eu aprendi mais com o Zé da Velha. Mais antigo, não. Mais experiente. É, mais experiente. É, mais experiente. É, mais experiente. É, mais experiente. Um jovem experiente. Um jovem velho. Mas isso aí, gente, eu acho muito importante a gente ressaltar. Inclusive, parabenizar Cuiabá por ter esse festival anual. E a gente deseja, e gostaria de salientar, que há importância disso. Porque é uma coisa muito importante, não só para a cultura da cidade de Cuiabá, como para o estado do Mato Grosso e para o Brasil inteiro. Porque isso é um exemplo a ser seguido. É uma música que é nossa, como o Silvério falou. E ela deve ser celebrada, deve ser cultuada e deve ser preservada. Então, assim, um festival como esse é muito importante. Exatamente. Porque é uma coisa nossa. Então, assim, muitas vezes a gente valoriza as coisas que são de fora e esquece um pouco da nossa. Mas, por exemplo, das nossas coisas, da nossa cultura. Por exemplo, os músicos americanos, os grandes jazzistas, eles vêm para cá querem ouvir choro. Exatamente. E aprender. Querem entender. Poxa, como é que é isso? Então, assim, é uma música muito rica. E difícil de tocar. Não é uma música simples de aprender. Você tem que entender como é a acentuação, como é que você se coloca, entendeu? E a gente tem a percepção de que o choro predomina o instrumental, né? São poucas as que têm letras, né? Sim. Qual é a importância da letra para o choro? Ou como é essa relação? É, a grande intérprete do choro, né? Várias cantoras gravaram o choro, né? Como a Gal Costa, a Elisete Cardoso. Mas a grande intérprete do choro é a... Ô, meu Deus, como é que é o nome dela, Silveira? A Zezé Gonzaga? A Zezé Gonzaga, mas tem a outra. A Demil de Fonseca. Demil de Fonseca, sim. Demil de Fonseca, né? Gravou Brasileirinho, gravou Doce de Coco, Arrasta Pé. Existem músicas, Ingeno, né? Então tem músicas do gênero que têm letras maravilhosas, né? Por exemplo, o Ingeno, do Pixinguinha, tem a letra do Paulo César Pinheiro, né? Mas é um gênero musical predominantemente instrumental. É instrumental, exatamente. Sabe uma música, por exemplo, Um Choro, que é super famoso, que as pessoas não têm... Porque a pessoa conhece, por exemplo, Gente Humilde, do Garoto, letra do Chico Buarque. Tem certos dias em que eu penso em minha gente. É um choro. Tom Jobim compunha choro, né? Sim. Tom Jobim bebeu na fonte... O Villa-Lobos era um compositor de choro. Então essa música, ela é uma música que ela só... Vou falar uma coisa pra vocês. A música que mais evoluiu no planeta chama-se Choro. É. E tem uma coisa, né, Silveira, que eu acho importante, porque dentro desse universo da música brasileira, porque as pessoas, muitas vezes, a gente não tem essa noção, né? Porque isso não é divulgado, né? É isso que eu ia perguntar pra vocês. Fica bem longe. Porque quando a gente... O público de fora, ou para os leigos, assim, tem uma visibilidade de que o samba é muito bem comercializado. É mais popular. Exato. Quando se fala em Brasil, qual que é a música do Brasil? É, samba. Sim, sim. Você já riscou dizer que o choro tem muito mais força e poder do que o samba? É, o choro é como se fosse o pai do samba. Os músicos que tocam... O Fife ficou mais famoso. É, exatamente. Não tem aquela história do Luiz Gonzaga do Januário? Luiz Gonzaga do Januário. Luiz, respeito a Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso. O samba é a mesma coisa, né? O samba é mais famoso, mas o choro é o pai, né? E os músicos que tocam com os artistas, com os sambistas consagrados brasileiros, a maioria deles tem a base do choro. Que eu ia falar que é você, né? No caso. Eu também. Silvério tocou a vida toda na Vitória Regia, com o Timay. Exato. O primeiro artista que eu toquei foi o Luiz Melodir. Em 1986, eu fiz uma turnê grande com ele. Inclusive, a gente estava até conversando. O Eduardo Neves, que é um saxofonista, o primeiro trabalho de tocar no naipe a gente fez com o Luiz Melodir. Fez uma turnê grande pela Europa. E, naquela época, quando a gente fazia uma turnê dessa grande, depois a gente vinha fazendo pelo Brasil. Inclusive, já toquei com o Luiz Melodir. Aí eu toquei um bom tempo com o Luiz Melodir. Aí, logo em seguida, em 97, 88, me chamaram para tocar na Vitória Regia. Eu toquei com o Tim uns 12 anos. Que fantástico. Aí eu aprendi muita coisa, né? Porque o Tim era fantástico. É um percussor da música negra brasileira. Um artista maravilhoso. Morou nos Estados Unidos nos anos 60 e trouxe a música e misturou a música americana com o samba, com o forró, né? O Tim... Foi lá, bebeu daquela fonte, trouxe pra casa, inovando todo o cenário. Ele conseguiu furar a Jovem Guarda, em 70. O primeiro CD do Tim Maia foram cinco músicas estouradas, em 1970. Então, quer dizer, o Tim, eu aprendi muita coisa e eu era muito jovem. Foi muito importante pra mim. Porque logo assim, na época que eu fui tocar com o Tim, eu tocava com o Zé da Velha, né? Eu comungava dos dois lados. O Choro... Inclusive, levei um pouco disso pro Choro. Que é a coisa do naipe. Aí eu comecei a botar esse naipe de metais dentro do conceito meu e do Zé da Velha. Legal. De fazer... Porque o Choro tem muita coisa do Pixinguinha, que é contraponto. Um músico faz uma melodia e o outro troca contra a melodia. E eu levei isso pro Zé da Velha, pro nosso trabalho, tocando em forma de naipe. Sabe? Fazer três instrumentos juntos. Então, os discos... A gente tá falando rum, né? É, os discos... O que ele tá super entendendo? Exatamente. Os discos do Monstro... Mas pra quem tá ouvindo... É uma coisa assim, que você escutando, você entende que a música ela fica mais viva com a sonoridade específica, entendeu? Porque você escuta o Timar, por exemplo, do Leme ao Pontal. Do Leme ao Pontal. E aí o naipe... A gente botou esse naipe dentro do Choro. Que fantástico. Foi mais fácil entender. E agora... E os nossos ouvintes... Tem uma coisa, né? Isso que o Silveiro falou, que eu acho que é muito importante, por exemplo, dentro do universo da música brasileira, todos os compositores que vieram depois, por exemplo, os percursores, né? Garoto e... Tom Jobim. Tom Jobim. Não, Radamés. Radamés. Depois Tom Jobim e Baden Powell. Enfim, todo mundo que veio depois desses caras foi influenciado por um desses compositores, né? Então, por exemplo, se a gente for ver o João Gilberto, Caetano, Gilberto Gil, sei lá, Francis Reim, até o Lulu Santos. Se a gente for ver... É... Aquela... É um choro. Nada do que foi, será... É um choro. A harmonia... Você botou sete cordas... É igual. A harmonia, né? É base. É base de tudo. Então, todos esses compositores, eles fazem alguma coisa um pouco... Pode ser até um pouco diferente, mas todos eles têm um pé no choro. Entendi. E aí, eu quero perguntar para vocês, eu e Sandra aqui, ou ouvindo aqui, e não entendendo, ouvindo e não entendendo, eu queria perguntar para vocês isso. As pessoas estão aqui, poxa, que legal, quero entender mais. E aí, como é que a gente... Como é que a gente começa a entender música? Ouvindo. Ouvindo. A música começa no ouvido. Todo mundo que quer entender o que nós temos de riqueza no Brasil é escutar. Parar um tempinho do celular e ouvir música, porque a música, ela é um alimento para o coração e para a alma. Se você tirar um pouquinho do seu tempo em casa, a juventude, a criançada, para ouvir música, aquilo ali vai alimentar a sua alma, o seu coração e vai te sarar. Você sai um pouquinho da telinha, porque a música, ela faz o seu pensamento ir longe, como se você estivesse dentro de uma mata com água limpa, entendeu? Então, a música te remete só a coisa boa, é um remédio. Na pandemia, a gente pôde ver, eu pude ver isso porque eu tocava na janela do meu prédio e as pessoas ficavam ouvindo eu tocar o choro na janela. Eu inventei uma história. Gente, maravilhoso. Então, isso alimenta a alma, uma música... Vocês já imaginaram, vocês dois, vocês com um programa sem ter um fundo de música nenhum? Você já imaginou uma greve de música no planeta? O que seria de nós? Então, as pessoas precisam valorizar e entender que a música é o alimento do coração e da alma. Uma coisa que tem completamente a ver com isso que o Silveira está falando e vocês falaram o lance de como ouvir. Acho que é uma coisa muito importante a gente falar. Por exemplo, dentro do universo da música brasileira, existe um grupo que se chama Regional do Canhoto. Ninguém sabe. As pessoas... Poucas pessoas sabem disso. O Regional do Canhoto foi um grupo musical brasileiro que atuou desde 1937 até 1980 e gravou com todo mundo. Esse grupo é o pilar da música brasileira. Gravou com Gilberto Gil, gravou com Caetano, gravou com... Até Marisa Monte. Gravou com... Todos. Todos os grandes. Os antigos. Orlando Silveira, Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves. Todo mundo de 1937 até 1980 é um grupo que gravou com todo mundo. Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Aracid Almeida. Todos. Todo mundo. Todos os artistas. Inesita Barroso, Rolando Boldrin, tudo. Forró, sertanejo, qualquer coisa. Esse grupo gravou e as pessoas não sabem. Então eu vou dar uma dica aqui. Procurem Regional do Canhoto. Bota lá no Spotify tem uma playlist lá. Regional do Canhoto. Só colocar vai ver lá eles acompanhando todo mundo. Então é uma coisa que é um pilar da música do Brasil. Então a gente como nós, como brasileiros, é importante a gente saber disso. É verdade. A história da música ela vem no segmento. Aquilo que a gente comentou no início. A gente aprende com quem? Com quem começou a história. Com os mais antigos. Com os mais antigos. O Pixinguinha é o maior compositor da música instrumental do planeta. O Pixinguinha era um negro, tocava saxofone, foi o primeiro arranjador da rádio americana quando veio para o Rio de Janeiro. Então quer dizer, nós temos uma riqueza imensa na mão. A gente precisa mostrar isso. Tem uma entrevista do Fred Mercury que ele fala assim, muita gente fala da música americana e ela realmente é uma música riquíssima. Aí ele fala do Cole Porter, fala do Charlie Parker, aí ele fala assim, mas ouçam uma música do Brasil Pixinguinha. O Fred Mercury falando isso. Então, por exemplo, não preciso falar mais nada. O Paul McCartney veio agora no Brasil, ele escolheu o Clube do Choro de Brasília para cantar o lugar que ele quis, porque os Beatles também ouviam o Choro. Olha, que bacana. E para quem está nos acompanhando, qual que é a diferença entre o Choro e o Chorinho? Porque a gente muito... É o carinho. É uma forma carinhosa de falar. É a mesma coisa? É a mesma coisa, Chorinho e Choro é só uma forma carinhosa de chamar o gênero, né? Ah, entendi. Eu achei que tivesse variação alguma. Não, não. E o Choro é engraçado que cada, assim, eu percebo que o Pixinguinha, por exemplo, ele era um compositor que todas as músicas com um nome, por exemplo, Lamento. O Lamento é um choro que tem uma história, que quem botou a letra não tinha nada a ver com a história, porque o Pixinguinha foi tocar no Copacabana Palace e o porteiro falou para ele assim, vocês têm que... Músicos têm que passar lá por trás. Eles eram maioria negro, vocês têm que passar por trás. Aí o Pixinguinha ficou com aquele troço na cabeça. Aí ele foi para casa e escreveu um choro que quem barrou ele, o porteiro, era um outro negro que não podia passar por ali. Aí ele escreveu um choro com o nome de Lamento. Olha só. Então, quer dizer, é muito bacana. Aí ele fez um outro choro que era para uma namorada que terminou com ele quando ele viajou com os oito batutos para a Europa e ele botou... Depois que ele voltou, ela procurou ele e falou, ah, não vou namorar com você mais não porque você vai fazer uma viagem agora e terminou o namoro com ele. Quando ele voltou, ela procurou para ele, procurou ele de novo e queria voltar ao namoro. Aí ele escreveu um choro, sofre por que queres. Que ótimo. Pixinguinha era um anjo, né? É um anjo, né? Diz que o Pixinguinha... Tem aquela história super famosa dele, né? Que ele foi assaltado, né? É, também. Aí ele falou, ô, meu filho, não, não, não faz isso não. Vamos tomar um café lá em casa. Aí ele diz que a mulher dele chega e o Pixinguinha que essa pessoa... Ah, o rapaz foi me assaltar, mas eu chamei ele para tomar um café. Ele falou, eu sou o Pixinguinha, eu moro aqui em Rango. Vamos entrar lá em casa e tomar um café. Você está com fome, meu filho? Botou ele para dentro. Um anjo, era um anjo. É, morreu na igreja, né? Está boa, não é à toa. Vocês falaram sobre essa nova geração que também está trazendo nova energia para o choro e tudo isso, mas eu queria saber um pouquinho de como é que foi o começo de vocês nessa carreira. Vocês já... Você tem 40 anos de carreira, como eu sou criança, né? É. Mas como é que foi essa trajetória de vocês de início mesmo? Até para essa juventude ouvir e conhecer um pouco essa história e esses desafios que podem ser encontrados nesse caminho todo, né? É, eu tenho bastante coisa no YouTube e tenho CDs no Spotify. É Zé da Velha, que era o meu mestre, que eu aprendi a linguagem do choro, que é um trombonista que tocou com Pixinguinha, né? O Zé tocou com Pixinguinha quando ele era muito jovem, tocava com a Velha Guarda, inclusive tem o nome de Zé da Velha porque tocava com a Velha Guarda, né? Então tudo tem um sentido. Eu comecei a tocar Choro com o Zé, gravar os discos nos anos 90 e estou nessa caminhada. Eu tenho 13 discos gravados e tenho, assim, todo o nosso trabalho está dentro das plataformas hoje em dia porque, infelizmente, não temos mais o CDzinho. Mas, quer dizer, a minha trajetória no Choro até chegar ao coletivo Choro na Rua, cada um de nós temos os nossos trabalhos individuais. O Choro é um coletivo que a gente acabou agora, inclusive, de ganhar dois prêmios no Prêmio da Música, né? Isso é uma alegria para nós, né, Roger? Nossa, uma alegria muito grande. O prêmio mais importante da música brasileira o Choro na Rua foi indicado para três categorias. Melhor grupo, revelação, por ser uma música que toca... Porque o que acontece? Nós fizemos o caminho inverso, o Choro na Rua. A música, no início do século, tocava na rua e ela foi para os pequenos espaços. E a gente voltou com ele para a rua para tocar nas feiras, nas praças. A gente tocava na Gávea, toca em Niterói, bem pertinho das pessoas, na rua. As pessoas se emocionam, né? Todo mundo fica esbarro. É uma coisa... E eu percebo que, aqui no nosso festival, o momento, o ápice do festival é quando as apresentações se encerram no palco e vocês vão para o jardim. Exatamente. Faz a roda. Rola a roda de choro. É o ápice do que é. É maravilhoso. O público acaba esperando e aí fica aquela coisa acolhedora e gostosa. A proposta do choro na rua seria... Exatamente. O choro na rua fez esse caminho inverso, de voltar, de tirar o choro um pouco do palco, voltar com ele para popularizar mesmo, levar para a criançada. Gente, como é importante, eu já sou avô, cara, a gente mostrar... O meu netinho sabe que eu toco trompete. Ele tem três anos. E a criançada fica hipnotizada. Aí bota lá... Aí, quer dizer, aí com isso, puxa, sabe quem? O carequinho, o palhaço. Aí eu boto para ele, eu toco a introdução do carequinha. O bom menino, não vai pequeninadão. Quer dizer, o meu neto, na geração hoje, 24, escuta o carequinha porque o avô aplicou. Porque não tem outro jeito se você não mostra que tem isso, que isso é a nossa verdade, porque, infelizmente, a gente não aparece em todos os lugares, não estão em todas as festas de grandes, grandes concertos, mas a gente está viajando para o Japão, para a Europa. Para a Europa, para os Estados Unidos. Para a música, quer dizer, hoje em dia, se você vai na Holanda, tem um clube de choro. Se você vai em Paris, tem um clube de choro. Austrália? Se você vai no Japão, o japonês está consumindo choro. Eu estive no Japão em 2019, cara, eu dei aula para a banda de música com mais de 80 músicos ouvindo choro. Mas aí é o japonês ou são os brasileiros que vivem lá? Não, o japonês. Japonês. Japonês tocando choro. Legal. Então, quer dizer, a Europa, essa música, é uma música que, na verdade, ela foi pouco divulgada fora do Brasil. Ela só começou mesmo a dar um start depois do filme brasileirinho, que aí começou, a gente começou a tocar nos festivais da Europa. Hoje o Hamilton, e a Amandu mora, inclusive, lá no... Tem um monte de músico importante, o Hamilton... Inclusive, né, Silveira, é importante a gente falar, que são nossos amigos, nossos irmãos, né? E a gente concorreu com eles no Prêmio da Música. Então, assim, o negócio estava pesado, a concorrência é pesada. A concorrência é pesada. Então, assim... É a disputa de direita. A gente até ligou para o Amandu, eu falei, Amandu, esse aqui é o nosso. Ele riu para caralho. Mas, enfim, uma coisa que o Silveira falou e que eu acho que é muito importante, que é o choro, é uma música que ela é uma... uma comunhão, né? É uma coisa de... Uma congregação comum, é... É muito comum, cara. Então, assim, por exemplo, igual o Silveira falou, ele tocou com o Zé da Velha, eu tive a alegria de tocar com eles dois, né? Então, por exemplo, eu não tenho a história para falar do Pixinguinha, mas tenho a história para falar do Zé e do Silveira. Então, isso é uma coisa que vai continuando, né? E a gente percebe que nessa trajetória de sucesso de vocês, vários foram os ápices de... Que foram marcantes, que marcaram vocês, é até difícil. Mas, para cada um de vocês, assim, qual que foi, nessa trajetória profissional, qual que foi o momento mais marcante da vida profissional de vocês dentro do choro, nessa trajetória do choro? Olha, essa pergunta é boa, é difícil de responder. Mas eu acho que a coisa mais importante disso tudo é a gente... Cara, eu fico até emocionado de falar que é o seguinte, de você ter uma coisa que é sua, né? Que é nossa, e poder dividir isso com as pessoas. É um legado. Né? E isso levar, assim, sabe? O amor através do som, através da música, para as pessoas, a energia boa, a paz, é... Sei lá, ser uma... Como se fosse um instrumento lá do Papai do Céu, sabe? Acho que é isso. Isso é a melhor coisa. Inspirar pessoas, né? Isso. Acalmar, levar coisa boa, porque... Sei lá, ser a luz de alguém, né? Exatamente. Só isso. E é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja sempre. Eu peço a Deus e para a gente continuar sendo isso, né? Um instrumento de paz, de energia boa. É isso. A música, ela tem um poder muito... muito forte. As pessoas não percebem isso, mas quando você ouve uma música que não tem letra, que ela crava no seu coração, na sua alma, ela te tranquiliza, ela te dá um... uma outra visão das coisas, da vida, do cotidiano, porque se você para 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 ouvir uma música instrumental, um violão bem tocado, um instrumento de sopro, com aquele som bonito, essa música já vem desde lá do início, de Bach, de Beethoven, esses caras já são compositores, que eles faziam essa música exatamente para a alma, né? Você escuta Bach, se você entra no quarto, bota um fone, ouve os violinos tocando, quer dizer, a pessoa, o jovem que, a criança que tem esse contato logo no início, ele trabalha o outro lado do cérebro também, entendeu? A música é transformacional, transforma, transforma, e assim, nós, né Silvério, a gente é resultado disso, por exemplo, o Silvério, ele foi tocado, em algum momento da vida dele, eu também, é como se fosse um, parece um interruptor, ligou, pum, mudou, a vida muda, e vocês pensaram em ser outra coisa na vida? Cara, nunca pensei. Tiveram outra, sei lá, na época de vestibular. Eu pensei. É, antes da gente começar esse bate-papo, eu sei que o Silvério cozinha muito bem. eu adoro, eu sou um cozinheiro, a gente não vai perder o músico, eu sou cozinheiro metido a trompetir. Uma vez, gente, é até engraçado, uma vez eu fui fazer uma pescaria com meu pai, até aqui no Mato Grosso, ali perto do, tinha um rio que chamava Rio das Mortes, aí o papai falou assim, Rogério, vai lá, desmonta a barraca, na época tinha aquelas barracas que eram, aquelas barracas que tinham armadura de metal, de encargo, aí eu tirei sua lona e fui embora, né, o ferro ficou lá. Aí ele, Rogério, cadê a barraca? tá aí, eu joguei, ué, que isso, Rogério, cadê o resto da barraca? Tava levinho, né, só a lona. Ele falou, é, Rogério, seu negócio é tocar violão, meu filho, não mexe com mais nada, não, porque você não vai conseguir fazer mais nada na vida. Falei, pois é, pai, é assim. Gente, a gente tá falando aqui da, 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 do choro pelo mundo, né, o quanto vocês vão pra fora do Brasil, né, como é que vocês avaliam a cena no Brasil? A gente sabe, né, que, é, eu tenho muitos amigos que gostam, eu tava até comentando esses dias, quer dizer, né, é uma turma, assim, aquela turma que vai, eu só vou pra... Nós somos uma tribo. É, uma tribo, exato, é uma tribo, né, então, mas como é que, a gente sabe que existem, né, essas tribos pelo Brasil, mas como é que é a cena musical? Vocês acabaram de ganhar um prêmio, né, da música brasileira, é, mas ao mesmo tempo a gente já comentou aqui que não é um, um gênero que é super difundido, que não está, né, uma coisa que, na mídia diretamente. Eu acho assim, por exemplo, eu acho não, tenho certeza, né? Ela não é tão comercial quanto esses, esses, mas isso aí, mas isso aí, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso é uma, é uma forma que foi mudando ao longo do tempo, né, pela mídia, né, e assim, eu, né, falando assim, de nós, por exemplo, o Choro na Rua, nós somos, é, privilegiados, né, tanto, não só o Choro na Rua em si, como as nossas carreiras, então assim, por exemplo, nós somos pessoas atuantes, né, temos agenda cheia, graças a Deus, né, mas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, só pra gente traçar um paralelo, né, vamos supor, tem o Choro na Rua, vamos supor, sei lá, uma amiga nossa, já gravei com ela, por exemplo, Ivete Sangalo. Amiga nossa, com certeza. Né, por exemplo, né, e assim, mas pra vocês verem, se a gente for ver no passado, assim, 1950, né, aí, por exemplo, a mulher que vendia mais na época, por exemplo, sei lá, Elisete Cardoso, né, uma estrela da época, Elsa Soares, né, Valdir Azevedo, vendia tanto quanto, porque era divulgado da mesma forma, né, e aí, essa, essa, tem um brasileirinho aqui, essa divulgação foi mudando, né, então a música cantada, a música considerada, assim, uma poesia, a música mais popular, lá, e o Choro foi ficando uma coisa, meio que como se fosse uma música elitizada, que nunca foi, é uma música do povo, e agora tá voltando, né, agora tá, agora tá, querendo chegar, e tanto que o nosso objetivo, né, Silveira, do Choro na Rua, é isso, de popularizar, de levar a música de volta pro povo, né, pra garotada, no meio da rua, no evento que a gente toca lá na Gávea, dá 5 mil pessoas numa praça, então, assim, é um público muito relevante, né, pra esse tipo de, de música, né. Gente, vocês estão fazendo um festival de Choro, em Cuiabá, cara, olha que sensacional. Qual que é a importância de ter, né, por exemplo, o Sistema Comércio, o Sesc, né, Senac, fazendo um festival, isso é, gente, isso é tão importante, isso é muito relevante, quarta, é muito importante, e isso, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e deixar aqui registrado, isso é um exemplo a ser seguido, né, tomara que todas as capitais, tenham um festival como esse, né, eu já vim aqui na edição do ano retrasado, até toquei em Duco, Eduardo Neves, foi no ano que o Hamilton veio, né, estávamos aqui juntos, né, a gente ministrou um workshop, aliás, hoje, vou ministrar o workshop 1h30, da tarde, e amanhã o Silvério, às 9h da manhã, 9h30, né, Silvério? Enfim, então, é um festival para se celebrar, para ouvir a música, e também para disseminar a linguagem, né, a gente poder distribuir para as pessoas um pouco do nosso conhecimento, porque o nosso intuito é esse, quanto mais pessoas souberem dessa linguagem, tanto os músicos, quanto as pessoas que podem ouvir, né, e admirar. Ele toca um violão, o cara gosta de tocar um violão, pode vir na oficina do Rogério, para entender como é que se toca aquele gênero. Ele é colaborativo, né, é agregador. E uma coisa muito importante, assim, que a gente está falando, né, de grandes figuras da música, né, do Brasil, quando essas figuras, por exemplo, a Ivete vai gravar, é a gente que grava. Quando o Zeca Pagodinho vai gravar, é a gente que grava. É isso aí. Quando a Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque, esses grandes artistas, músicos de choro. Quem vai gravar são os músicos do choro. É isso aí. Ou seja, o músico do choro é a base, né, fica assim, vem, vem e domina com a minha. É isso, né? Você me perguntou uma coisa interessante, olha só. Fantástico, hein, gente? O choro. Isso é um privilégio pra gente. Nossa, eu acho que é o ápice da carreira mesmo. É, porque isso... É gratificante, né? E sabe uma coisa que é a verdade pura. É isso aí. Sim. É verdade pura. Não é uma coisa assim, ah, estamos nos trabalhando. Não é isso, não. É só... É um fato. Simples. E fica com o coração confortável, né? Sim. Bom demais. Porque a gente tem essa consciência, né? E não é questão de ego, né? Não, exatamente. É isso que eu quero dizer. Vocês estão presentes na base de toda a música, né? Mesmo não aparecendo. É. Mas estão felizes por estarem ali, né? Sim, exatamente. A gente, assim, eu vejo uma evolução muito grande, porque eu sou um trompetista, sou um dos poucos trompetistas no Brasil que toco esse gênero. Porque, normalmente, a formação acadêmica, até mesmo nas universidades brasileiras, a base é a música erudita. Eu acho que o Brasil, as universidades, estão começando a entender que a base tem que ser o choro. Por quê? Porque é uma música nossa, ela exige tanto quanto mais do que a música erudita, entendeu? Eu acho que essa música, ela tem um músico que toca um gênero como o choro, ele tem facilidade em tocar qualquer música do planeta, terra. É porque é uma música extremamente rica, né? Tanto ritmicamente, melodicamente. Então, se a gente for traçar um paralelo desde o início da música brasileira, desde os primeiros pilares da música, né? A gente já falou do Pixinguinha, falou do Anacleta de Medeiros, né? Mas, assim, se a gente for falar dos nomes mais conhecidos, mais populares, né? Por exemplo, Tom Jobim, Baden Powell, né? Eles vieram de quem? Do Vila Lobos, do Radamés, do Garoto. Que tinham um pé lá no Rio de Janeiro. Tinha um pé lá já no Pixinguinha. Sim. Como você falou da Chiquinha Gonzaga, né? O Radamés, por exemplo, ele compôs uma música muito famosa que se chama A Suite Retratos. É uma música conhecida, mundo afora brasileira, que ele fez os quatro grandes pilares, né? O primeiro movimento, Pixinguinha. O segundo, Ernesto Nazaré. O terceiro, Anacleta de Medeiros. E o quarto, Chiquinha Gonzaga. Retrato do Brasil. É isso, né? Então, isso é a verdade da música do Brasil. A gente esqueceu até de falar do Nazaré. O Nazaré tem honrarias da música clássica. Ele tem honrarias... O Chopin era um cara que influenciou o Nazaré, mas reconheceu o Nazaré como um cara que influenciou a ele também, né? Exatamente. Gente, eu quero perguntar... Eu quero fazer uma parte aqui, só lembrar que a gente está gravando esse programa no dia 13 de setembro, que é quando a gente está começando o festival, né? E que vocês vão estar aqui com a gente nesse final de semana. E eu queria fazer também uma outra pergunta para vocês. A gente está falando de grandes nomes, de influências, né? E eu tenho uma curiosidade para tentar dividir com o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo. se vocês pudessem tocar com qualquer pessoa, viva ou morta, com quem vocês gostariam de tocar? Desse gênero? Aberto. É uma pergunta aberta. Ah, eu vou concordar com o Silveira. É, é unânime. Agora, se for botar um cantor na história, né? Eu gostaria... Tem dois que eu gostaria de... Seria um sonho, né? Tocar com esses dois. Um é o Nelson Gonçalves. Oi, Mia. Aqui me tens de regresso. Sensacional. E o outro seria o Roberto Ribeiro. Legal. Acreditar eu não que ele fez. Gravou aquela gravação, aquela música maravilhosa da Dona Ivone Lara, né? E uma mulher seria a Dona Ivone. Mas a Dona Ivone, eu coloco ela nesse... Mas eu tive a alegria de gravar com a Dona Ivone. A Dona Ivone fez uma participação no nosso CD, comigo e com o Zé da Velha. Lá em Niterói, nós gravamos um CD instrumental ao vivo e ela participou. Mas eu tive o privilégio de tocar com o Timay, né, gente? Ah, é isso aí. É o cozerão do planeta. Fantástico, né? É. Drumpete, Silveira, pode. Ele falava assim, Silveira, eu caí da tarde, meu irmão. Eu chegava lá no ensaio porque eu gosto de tocar melodia. Eu pegava as músicas dele e começava a tocar. Ficava tocando a melodia no meu trompete. Aí ele falou, Silveira, por que você não grava um long pay com o Silveira Alcaí da tarde? É uma figura, né? Eu tinha... Eu falava long pay. Agora, deixa eu perguntar pra vocês uma pergunta, é aquela pergunta assim, quando você faz pra pai, qual que é o filho que você ama mais? É complicada de responder. É difícil, hein? É difícil, né? Dentro do choro, tem um choro que vocês gostam mais, amam mais, ou que vocês não se cansam de tocar. É a música do choro que eu... É difícil falar. É difícil. É difícil. A gente, por exemplo, uma música que a gente nunca deixa de tocar, que é uma música que popularizou como se fosse o hino nosso, brasileiro, é o Carinhoso. O Carinhoso do Pixinguim. Carinhoso, meu coração. Todo mundo da plateia planta. Não sei por quê. A gente acabou de tocar agora num festival. Porra, a praça lotada lá nesse... A praça lotada aí. Inclusive, eu acho muito interessante o Sesc poder difundir esses festivais, sabe? O Sesc é uma coisa importante no Brasil, né? E recada essa coisa de levar esses festivais para os interiores, onde tem história dos casarões. Nós acabamos de vir agora do... Festival de Rosau. Festival de Rosau, que era uma cidadezinha que é distrito, mas tem aqueles casarões na época do café que o Sesc é parceiro desse festival. E uma coisa importante, né, Silveira? De levar isso. Cheio. Lotado. Lotado. Praça lotada. Essa qualidade de difundir isso, a responsabilidade que tem o comércio, e tanto o Sesc como o Sesc, que tem esse poder de levar essa música, por que não levar isso para nossas crianças, né? É verdade. Fantástico. Então, agradeço aqui o Sesc por tudo isso. E a gente tem certeza que hoje vai estar um público maravilhoso aqui também. Com certeza. E quando a gente fala de crianças, como é que o gênero pode ser utilizado para a educação musical? Você já falou, tem que ouvir. Mas aí, como que os pais vão educar? Olha, isso aí... Ouve aí, meu filho. Isso aí... Eu posso falar, porque eu me sinto um exemplo disso. Eu, na realidade, eu sou. Então, por exemplo, gente, eu nasci em Goiânia. O gênero mais forte de Goiânia é a música sertaneja. Mas o que aconteceu? Quando eu era criança, tinha um Clube do Choro em atividade. Então, além do meu pai gostar de música, me mostrou o gênero. Eu falei, papai, eu quero tocar isso. Tinha um violão lá, comecei a tocar de ouvido, né? De tanto ouvir, poxa, fiquei curioso. Ele falou, ó, papai, vai te dar um violãozinho. Aí ele me deu o meu primeiro instrumento. Eu dei um violãozinho para o meu neto. Então, começa assim. Então, por exemplo, se a pessoa tem acesso a isso, quanto mais cedo, melhor. Então, é isso que eu procuro fazer, por exemplo, com as minhas filhas. Não obrigo a nada. Deixo lá. Os instrumentos estão lá. Minha filha está tocando trompete. Silveira emprestou. Olha, qual que é a idade? A minha filha mais velha tem 15. Já toca piano, toca trompete. E a outra está com 12. Toca piano também. E toca viola clássica. Mas assim... O meu neto tem três anos... Que é da família do violino. Que é da família do violino. É a viola da família do violino. Meu neto está três anos, está na aula de música. É a iniciação. Iniciação, né? Ou seja, cabem aos pais... Exatamente. A essa... Gente, nós somos frutos de um meio. E cabe ao governo também botar a música na escola. Porque eu sou fruto de música na escola. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente, na escola municipal da minha cidade, eu aprendi música lá. Sim. A cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do estado do Rio de Janeiro. A gente tinha aula de música com o professor de canto. Entendeu? Quer dizer, isso... A base da escola tem que ter a música. Porque a música, ela abre a mente da garotada para outros. O menino que estuda a música, ele vai ser muito melhor em matemática. Sim. Isso já foi provado, né? É verdade. E vocês, como atuantes na música, principalmente no choro, vocês buscam inovar de que forma? Ou vocês inovam dentro do choro? Sim. Essa pergunta é muito boa. Quando eu pergunto isso, é introduzindo novos instrumentos ou novas... Uma coisa que eu acho... Elogia. Que eu acho muito importante, por exemplo, né? Eu converso sobre isso direto com o Silvério. Esse dia eu mandei uma mensagem para ele. Pô, Silvério, estou estudando aqui um lance do Pixinguinha e estou percebendo algumas coisas que ele fazia, que a gente tem que fazer também. Mas, assim, por exemplo, dentro do universo do choro, a gente pode agregar elementos de várias músicas do mundo. Por exemplo, a gente coloca elementos da vanguarda do jazz, música cubana, música africana, música europeia. Então, assim, a música, música erudita, então, assim, então, por exemplo, a música, o choro, ele é como se fosse um... Ele é um mundo. Você pode se apropriar dele e colocar nesse mundo vários outros elementos que vão colocar a sua música em outro lugar. Por exemplo, eu gosto... Vou te dar um exemplo aqui bem, assim, eu gosto de metálica, por exemplo. Tem coisa do metálica que eu uso dentro do tocando. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que a música, ela é uma... Infinidade de possibilidades. Uma forma de você se expressar e, assim, acho que a gente não deve ter preconceito com nada. Sim, verdade. Por exemplo, a música de New Orleans, que é o Jair lá, aquele Jair, Jair tradicional, a gente bota direto isso no conceito do choro. Entendeu? No nosso disco, tem isso. No nosso disco, inclusive, a gente cita, porque tem uma música com uma composição do Severino Araújo. Severino Araújo é um cara que teve uma orquestra durante anos, a Orquestra Tamajara, famosa no Brasil inteiro, tocou em todos os lugares. E durante quase... Orquestra de metais, né? Orquestra de metais. Quer dizer, no Brasil, nós já tivemos várias orquestras e o Severino era um compositor de choro. A base da música dele era o choro. E nós gravamos um choro, que é o Chorinho para Você, que a gente mistura, a gente leva a nossa música lá para dar uma voltinha lá em New Orleans e volta. E volta para o Brasil. E volta. E nessa linha, que instrumento mais inusitado vocês já introduziram ao choro? Olha, gente, porque, por exemplo, dentro do universo do choro, por exemplo, tem um cara que é o... Aquele que tocava citra? Como é que eu chamo? Citra. É o compositor, né? O compositor que fez aquela evocação a Jacó tocava citra. Desculpa, ignorância. O que é citra? Citra é aquele lance que tem várias... Aquela... Tem várias cordas que tocam assim. É. Parece uma... Tipo uma harpa. É, uma harpa na mesa, assim. Você faz assim. Sei, sei. E ela era o compositor de choro. Eu também não estou me recordando. Mas, assim, uma coisa importante é a gente dizer que o choro é uma forma de se expressar. Qualquer formação pode tocar choro. É, exatamente. Eu tenho uma música com o Edu que virou uma música muito tocada que a gente vai tocar no show que é o Chorinho e Cochabamba. Por exemplo, Chorinho e Cochabamba foi gravado por um grupo cubano. Foi gravado por um trio de jazz. E a gente toca e é uma música que toda semana eu recebo uma marcação de alguém tocando. Chorinho e Cochabamba. Eu fico feliz da vida, né? Mas, assim, independente... Que que é uma composição de vocês? É, uma composição do Edu. Minha e do Eduardo Neves. Então, assim, independente da formação musical, é choro. É isso aí. E o pessoal que está nos ouvindo agora pode encontrar vocês como nas plataformas de streaming? Silveira e Pontes. Porque, antes da começar a nossa... Rogério e Caetano. Não tem mais... Não, tem. Eu até trouxe alguns CDzinhos aí. Quem quiser, mais tarde, tem uma... É, exatamente pra tocar, né? Não tem mais. Mas, assim, tem muita gente que hoje ainda valoriza o lance da ficha técnica. Quer ver um texto. Porque aí, quando você vê você pode até ouvir, não ter o aparelho. Mas, quando você vê um texto falando de determinado trabalho, fica mais interessante, né? Você saber quem está tocando, quem fez o arranjo, quem compôs a música. Sim, sim. Então, assim, o crédito ainda tem muita gente que valoriza, né? É verdade. É, eu acho, assim, o Choro na Rua, nós somos um coletivo, né? Nós viemos aqui em oito, mas a gente toca em quatorze, às vezes, quinze. E todo mundo, a gente agrega todos. E a Mandu já deu canja com a gente, o próprio Hamilton. Arbandim Macedo. Arbandim Macedo. Essa roda de choro. O Zé da Velha, que é nosso pecano, né? O Zé da Velha, que é o Nascimento, que é um grande bandolim. O nosso trabalho é exatamente esse, de agregar e levar essa música para a juventude. Entendeu? Que vem, traz o legado lá, né? Do Pixinguinha, dos grandes compositores. E a gente adora tocar com um garoto que está começando. Vamos botar esse menino, toca bem, vamos botar ele na roda. Quer dizer, isso é que é legal. Porque numa roda de choro não existe idade nem nada. Existe uma comunhão que todo mundo vai estar ali comungando daquela música que é o Choro, que é uma música robusta, verdadeira. Isso aí que o Silveiro está falando, quando eles foram tocar, eu lembro deles, eles fizeram show em Brasília, eu tinha recém mudado para lá, 97, né? Show do Zé da Velha e Silveiro Pontes, né? A gente chamou ele. Toquei com eles, né? Então, para mim, a minha mãe, meu filho já tocou com o Silveiro, com o Zé da Velha. Então, assim, isso não tem preço, né? Na época, eu tinha 17, 18 anos. Quando eu conheci o Silveiro, acho que eu tinha até menos, 16 anos. Então, eles me acolheram, né? A gente sempre gostou de botar o, de abraçar o jovem, o próprio Jean. Jean Corrêa, sim. Jean Corrêa, quando nós fomos tocar no Sesc lá, no Sesc Instrumental em São Paulo. Em São Paulo, ele tocou no Cavaquinho, o pai dele levou lá no camarim, eu falei, gente, vamos botar esse menino no palco. Aí ele subiu no palco com a gente, espantado. E hoje ele é um grande violonista. Grande violonista. É, temos um disco hindu, inclusive. Rogerinho. Mas é isso, eu acho que o Choro, ele tem esse poder. É uma música... O pai dele tocou no violão e começou a chorar. É continuidade, é uma música que ela está em constante transformação. Então, assim, tem surgido novos talentos, e assim, é uma coisa que a gente, eu posso falar sem sombra de dúvida, gente. Por exemplo, existem gêneros super famosos, brasileiros, samba, como a gente falou, bossa nova, mas o gênero que mais tem revelado grandes valores é o Choro. Que legal. Que gostoso, gente. E todo o segmento. E outra coisa, é muito importante a gente poder espalhar isso, porque o nosso compromisso, por exemplo, eu tenho uma trajetória grande dentro do Choro, graças a Deus, mas tudo que eu fiz dentro do conceito música, tocando com o artista, eu trouxe para o Choro, entendeu? Porque é uma música do coração mesmo, a gente toca com a moca, a gente leva essa música para sarar as pessoas, para levar uma coisa boa, porque leva alegria, leva uma sensação de liberdade, o Choro não tem nada de Choro, é só alegria, entendeu? Então, quer dizer, eu tenho o privilégio de ter tocado com um músico que traz o legado do Pixinguinha, que é o Zé da Velha, que ainda está vivo, aliás, a gente dedica esse CD que nós gravamos, que chama Obrigado, Zé da Velha, se você entrar no Spotify, está lá, Choro na Rua, Obrigado, Zé da Velha, então, a nossa gratidão... Fazer um convite para todo mundo ouvir, foi esse disco que venceu os prêmios que a gente já disse, e assim, é um disco que a gente fez, como o Silvério falou, com muito... Foi, foi, e assim, a gente fez, é o disco tocando a música como ela é, não tem nenhum tipo de pretensão, a gente tocou, simplesmente tocou a música. Se estivesse tocando na rua, e isso, acho que é uma coisa que passa para as pessoas, então, isso, para a gente, não tem preço, porque uma coisa que eu peço todo dia para o Papai do Céu é isso, que a gente seja instrumento da paz dele, da energia boa dele, da luz, do amor, e que é isso. Eu acho que, para todo artista, a coisa que mais importa é a gente tocar as pessoas de alguma maneira. é isso aí. E são, pode ter certeza. é verdade. Isso é um compromisso que a gente tem de... Nós somos o veículo de Deus. Eu penso assim, a música era uma coisa tão maravilhosa que não é uma coisa que a gente foi tocado assim, menino, vá lá, você vai levar coisa boa para as pessoas, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa ruim, a gente liga a televisão, parece que a desgraça tomou conta de tudo, está pegando fogo, assalto, não sei o quê. O nosso compromisso é o contrário desse. E também não é igreja, não é nada, é levar para o coração mesmo. Para você ouvir e falar, poxa, que música legal, me fez tão bem. Você tirar três minutinhos para ouvir uma música por dia, cara, se você tirar três minutinhos para ouvir por dia, você imagina quantas músicas você vai não ouvir durante o ano. Durante o ano, verdade. Três minutinhos da sua vida. Então, esse é o compromisso. Muito bem. O papo está bom. O papo está uma delícia. A gente fica aqui a tarde toda. Só falta agora um fogão aqui para a gente fazer um rabo de jacaré, né? Mas, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Crer. E que episódio, né, Tiele? Meu Deus. Falamos sobre a beleza e a riqueza do choro. Um gênero musical que nos emociona e nos conecta com as nossas raízes. Silvério e Rogério, muitíssimo obrigado pela presença e participação aqui no nosso Pode Crer. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. A nova dupla sertaneja, Silvério e Rogério. Silvério e Rogério. Gente, muito obrigada. O tempo passou voando, né? Foi uma delícia esse papo com vocês. Hoje a gente convida as pessoas realmente a ouvirem mais, né? A terem mais contato, né? Ouve música, exatamente. E pra vocês que nos acompanham, que tal aprofundar seus conhecimentos sobre o choro? Pesquisem sobre a história desse gênero musical, descubram novos artistas e quem sabe até se arrisquem a tocar algum instrumento. E não se esqueçam de seguir o Sistema Comércio de Mato Grosso nas redes sociais e compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. Até a próxima! Segue a gente lá no Instagram, né? Na rua, tá lá no Instagram. É isso aí. Viva a música brasileira, viva o choro e é isso, né? Isso aí. A gente não viu o tempo passar, né? Hoje, a gente não viu o tempo passar, né? E aí E aí E aí E aí E aí